Esses remorsos nos separam, nos dividem e nos afastam de Deus e da realização da nossa missão. O gesto de Jesus de chamar a Deus é revolucionário. Os amigos não só não aceitavam entre os seus próprios discípulos pessoas de paz, de mau conceito, como pecadores, pobres, lembrosos, mas também nem falavam com essas pessoas. Jesus não aceita esse tipo de discriminação. Diante desse fato, os fariseus, que se consideravam perfeitos e santos, ficam escandalizados. Jesus explica, não são os sadios que precisam de médicos, e sim os doentes. O seguimento de Jesus não tem como objetivo status. Quem segue Jesus para ter status, ou para se colocar melhor e superior do que os outros, não entendeu nada o que é ser cristão. Ser cristão é escola de serviço, de doação de si mesmo, de disponibilidade em favor do irmão. A experiência de Mateus nos ensina que Deus nunca nos chama, levando em consideração nossos status, nossa condição social, nossa beleza, nosso pecado ou nossa feiura. não existe predisposição pessoal para ser chamado por Deus. É o seu amor, e nada mais do que isso, que pressupõe Ele o chamar. Mesmo que nosso passado e nosso presente estejam manchados, o chamado divino acontece. Não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. É quem nós escolhemos ser. Bom versão, mudança de vida. Entenda a pronta e acabada. O pecado não nos define, não nos limita, não nos condiciona. Somos pecadores, frágil, limitados? Sim, somos. Mas não somos obedados a alimentar o pecado do mundo. Cristo nos libertou desse poder, dessa dominação. Como publicando em Mateus, cada de nós, então, hoje, se confia a graça do Senhor, apesar dos próprios pecados. Todos somos pecadores. Todos temos pecados. Chamando Mateus, Jesus mostra aos pecadores que não olham o passado deles para a condição social, para as convenções exteriores. Mas, em vez disso, abre para eles e para nós um futuro, uma realidade. Basta responder a convite com coração sincero e o que eu digo. Irmãos e irmãs, a igreja não é uma comunidade de perfeitos. A igreja não é um peito de santinhos, mas de discípulos em caminho, que seguem o Senhor porque se reconhecem pecadores e necessitados do seu pergão. A vida cristã, portanto, é escola de humildade. Escola que se abre para a graça de Deus. Quando o Papa Francisco insiste na misericórdia, é porque ele quer toda a igreja bem parecida com Jesus. Será que ele está pedindo muito? A medida do amor é a imitação. A medida do amor é a imitação. Por que o Papa Francisco insiste em uma coisa tão clara, tão frequente no Evangelho?